oito e trinta e um em campos já estamos de volta com Folha no Ar primeira edição neste bloco finalizando o programa e recebendo aqui o promotor Marcelo Lessa da segunda promotoria de tutela coletiva de campos o assunto aqui na pauta pré agendada são contribuições possíveis deste polo universitário gigantesco gigantesco que que nós temos tem ainda Aluísio se me permite eh na semana passada a gente conversava também com o pessoal aqui do GNA né dessa GNA no Porto do Açú essa nova lei do gás aí há uma grande expectativa com relação a essas mudanças pelo menos né no que diz respeito à indústria mudanças que podem promover aí uma concorrência melhor enfim né tem o a campos da tanta sorte que tem ainda muita coisa que pode acontecer aí independente do do passado que foi eh eh desperdiçado voltamos então Aluísio Abreu Barbosa e o promotor Marcelo Lessa Marcelo esse painel que a gente publicou no sábado é o décimo painel tratando do da crise financeira de campos e foi foi o primeiro que a a gente já tinha ouvido juristas antes mas foi o primeiro feito unicamente com juristas eh se você for ler o painel todo né e eu além de ler editei então permite uma leitura um pouco mais aprofundada eh fica ali meio pra mim pelo menos ficou meio claro uma 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 divisão entre entre posturas do dos entrevistados grosso modo se você for analisar a as respostas o todo das respostas do Cristiano Miller presidente da OAB e do Rodrigo Rebouça juiz da vara única de Talva eles têm uma postura bem é bem austera em termos econômicos né uma postura chamada economicista né ou liberal o Tiago Abus defensor público tem uma postura mais progressista humanista e você oscila entre uma coisa e outra eh posições ora ora no espectro político-econômico horas em outro queria saber se você concorda com essa leitura e por quê? Eu acho que a gente convergiu na maioria das respostas e algumas outras talvez a gente tenha divertido quanto a primeira opção né? A questão de sacrificar cortar serviços cortar benefícios de servidor eu realmente não concordo com isso eu não acho que o servidor deva ser eleito vilão de crise econômica nenhuma eu acho uma injustiça com pessoas abnegadas que eu sempre falei da exceção é não se tira a regra evidente que existem servidores ineficientes acomodados que eventualmente não merecem estar ocupando carro que ocupam que presta um mau serviço que atendem mal a população mas isso não é a regra então essas pessoas têm que ser identificadas punidas e afastadas mas não é a regra então eh talvez as nossas pequenas nossas divergências foram com relação a proposta relativa servidor eu me lembro que eh eh rodrigo mesmo propôs um corte de benefícios pelo tempo de serviço eu pessoalmente discordo disso porque o o o servidor público ele não não tem uma perspectiva eh de ascendência na carreira como no setor privado que a pessoa entra eventualmente de uma empresa como contínuo pode virar diretor ele não tem essa perspectiva né porque eh toda investidura em cargo público depende de concurso público não há concursos internos né pra que ele possa galgar de um cargo a outro cargo público né então o plano de cargos do serviço público é muito mais limitado em relação às perspectivas de ascensão funcional no serviço privado e se você corta benefícios por tempo de serviço você iguala o servidor em termos remuneratórios do início ao final da carreira e desestimula o servidor a sua progressão na carreira então eu não acho que isso seja um uma estratégia correta eu não 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 acho correto né o servidor deixa de buscar a promoção inclusive na própria carreira ele acaba se acomodando tendo em vista que não vai ter nenhuma diferença financeiramente eu não acho que portanto nesse ponto nós divergimos relativamente a essa questão do servidor né mas no mais acredito que na grande maioria nós concordamos notei também uma preocupação e que é compreensível eh do Tiago relativa a a questão do atendimento social até porque ele é dos que vê mais na ponta os reflexos da desassistência do serviço público então é natural que ele deixa aflorar um pouco mais esse viés social né essa atenção mais voltada a a aos serviços públicos essenciais porque ele vê diretamente tem contato mais direto com as pessoas que sofrem pela desassistência com relação ao serviço público é natural que ele tenha essa visão mas eu acho que na grande maioria das respostas nós convergimos não acho que tenha havido convergimos mais do que divergimos e divergimos pontualmente acho que se de todas as medidas tomadas ainda assim faltar dinheiro é claro que vai ter que ser forte eu admito isso tem que ser evidente né todos nós concordamos com o dinheiro a gente não pode emitir dinheiro né município e estado não pode emitir dinheiro né a união até pode mas isso tem um reflexo econômico terrível de emitir dinheiro gera inflação mas em tese a união pode resolver o problema de falta de dinheiro vai na casa da moeda emite papel e embora isso tenha evidente uma consequência desastrosa como teve lá no chamado a teoria do bolo lá né milagre econômico lá dos anos 60 70 né mas nós não divergimos nisso a gente talvez tenha apontamos os mesmos caminhos talvez mas com prioridades diferentes na minha visão né mas eu vou ser muito mais isento do que eu que você está de fora portanto a visão externa é sempre mais apropriada do que a visão interna mas na minha visão interna e ali a resposta de todos acredito que a gente tenha talvez divergido um pouco na ordem de prioridade das medidas que devam ser tomadas para poder tentar encontrar uma solução para crise mas nenhum de nós negou a possibilidade de chegar a tomar todas elas é só uma questão de ordem é um outro ponto de convergência que há nas respostas de vocês inclusive repetindo a definição é que não que não vou pegar cristiano milha por exemplo é não 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 nos deixemos levar com tudo com propostas mágicas e mirabolantes eu pego uma uma resposta uma resposta sua por exemplo é é cadê aqui é e com os números não há mágica quer dizer é esse não há mágica o o jefferson por exemplo repetiu no painel anterior jefferson que teve aqui ontem entrevistado do folha no ar jefferson mais recebeu do reitor do if é que foi até o lead daquela o lead que eu falo foi a manchete daquela daquela daquele painel anterior vários outros especialistas de várias áreas empresários sindicalistas economistas antropólogos sociólogos repetem muito essa coisa de não há mágica e nós sabemos que vamos entrar agora no período de campanha em que é embora não exista mágica existe a promessa de magia né é como é que se acha isso eu falo quanto cidadão também quanto promotor por óbvio e quanto cidadão enquanto cidadão e quanto eleitor que o eleitor campista deve estar deve estar precavido e ciente dessa dessa coisa que vocês repetem sempre não há mágica o eleitor não pode acreditar em papai noel tem que chegar trazendo uma solução mirabolante né como se fosse papai noel evidente que está mentindo é isso que o eleitor tem que estar atento não não se não se pode dar o luxo de acreditar em cegonha e papai noel de fato não há mágica né é preciso que na ordem que escolherem são legitimados a isso na verdade se você fizer uma síntese de todos os painéis né todos nós apontamos as soluções que são meio intuitivas mesmo meio óbvias né e dentro desse ponto vai caber ao próximo prefeito que é o legitimado né nós estamos aqui dando contribuições opiniões né mas o legitimado a fazer o dever de casa vai ser aquele que sagrar vencedor das urnas em novembro nessa eleição então vai caber a ele escolher por onde começar a arrumar a casa fazer o dever de casa né e ou manter a casa quando a gente fala assim arrumar a casa tem um certo cuidado pode parecer que a gente esteja é fazendo uma crítica que a casa esteja desarrumado que estava desarrumado não é não é não é nesse contexto que eu me refiro arrumar a casa né e depende do do momento que se vive que se viveu né eu tô olhando daqui para frente né o arrumar a casa daqui para frente né eu chego numa casa precisa arrumar até a casa arrumada tem que ser mantida arrumando né e ainda assim a gente quando passa dois dias fora de casa quando retorna tem que escolher por onde começa vou começar a lavar o banheiro a cozinha o quarto a sala é nesse sentido que eu falo o próximo prefeito vai ter que escolher ele tem que se dedicar a todos os cômodos da casa por onde começar é isso que ele vai ter que escolher por onde começar é mas não tem jeito 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 é arrumar a casa nesse sentido repito não quero ser mal interpretado não estou dando a entender que não esteja arrumada ou que não estava arrumada antes a questão é essa a questão é num olhar sempre prospectivo nesse sentido que eu me refiro a expressão arrumar a casa mas as saídas são essas fora disso não é mágica fora disso é acreditar em testemunha papai noel é porque é o o o o governo atual o neo Rafael eu não quero personalizar a questão não é essa mas ele ele sofre críticas porque ele prometeu na campanha em 2016 por exemplo não acabar com o cheque cidadão manter a passagem social e uma vez saída da campanha entrando no governo a tomada de consciência do quadro financeiro de campos não permitiu manter essas políticas sociais eu não estou absolutamente personalizando críticas mas é um fato você acha que esse é um erro que não pode voltar a acontecer? às vezes o próprio cenário pode ser que se mude pode ser que no decorrer do governo algumas coisas que se imaginou que se poderiam manter ou ampliar se surpreende e acaba se vendo que não haverá receita para financiar isso vocês mesmos anunciaram e isso aconteceu por coincidência no atual governo poderia ter acontecido no anterior ou poderia ter acontecido no próximo e pela primeira vez na história de campos a participação especial num determinado período foi zero e acredito que ninguém imaginava isso nem os mais pessimistas imaginavam isso fazendo um recorte vocês no painel fizeram um recorte que pegou desde a primeira gestão arnaldoviana que foi quando os royalties começaram a ser significativos para a cidade de campos eu acho que nem os mais pessimistas lá naquele início poderia imaginar que num dado momento o município receberia zero real de repasse então pode ter acontecido isso também foi o que eu falei só quem está dentro da máquina pública é que tem a real dimensão das suas possibilidades e das suas necessidades e é por isso que só quem está dentro da máquina pública é que pode saber por onde deve começar a arrumar a casa já explicando o que eu quis dizer com essa expressão que também não se trata de personalizados tem que também o telespectador Carlos André Moreira que fala indica aqui uns livros de economia Eus Fatal de Socialismo Hayek O Caminho de Servidão Hayek é um leitor assíduo do Hayek a teoria da exploração do socialismo comunismo Von Bauer que liberalismo Karl Menger o que o governo faz com o nosso dinheiro Murray Rothbard e a salmana do Ludwig von Mises aí coloca aqui faz uma crítica aqui o promotor ignorou acho que está falando no sentido de que não pode haver corte ele não especifica mas acho que é isso de que não pode haver corte no serviço público o promotor ignorou o fato de que o Estado foi criado para o povo e não o inverso como é que você responderia a isso Marcelo? Era o que eu não disse que não pode haver corte no serviço público eu disse ele não deve ter prestado atenção no que eu respondi eu disse que a panaceia de que o servidor público é o grande vilão da crise econômica é um equívoco na minha visão eu disse que o início da arrumação da casa não deve começar por cortar o servidor público como se ele fosse o culpado por se ter gasto mal por não se ter arrecadado e cobrado dos devedores é uma questão de ordem de estratégia de por onde feito tudo isso meu microfone está ficando baixo deve estar dando sinal eu vou tirar o fone se feito tudo isso não houver solução então se pade para o corte do servidor é claro que eu sei que o servidor público é servidor mas também não é escravo é bom dizer para o leitor servidor público é servidor público mas também não é escravo é um trabalhador como outro qualquer e merece ser respeitado a remuneração do servidor público está para ele assim como o preço praticado no setor privado está para o setor privado quer dizer quando o setor privado tem desequilíbrio econômico financeiro repassa para o preço final para o consumidor então o reajuste periódico os benefícios que às vezes se criam para o servidor público como forma de compensar defasagem reajuste de remuneração sim como o aumento do preço está para preservar a margem de lucro para o comerciante então é hipócrita quem coloca o funcionário público como se fosse um grande vilão e tudo passa pela histeria de cortar e estrangular o servidor público e não espera então qualidade no serviço porque eu não posso esperar qualidade no serviço com o servidor desmotivado é isso que eu defendo o servidor público ele retifica aqui o Carlos André Moreira fala assim eu falei sobre impostos sobre impostos como é assim é que é um sentido que você acho que está querendo dizer estou tentando interpretar interpretei errado a primeira vez de cobrar essa cobrança de impostos que você quer que você quer que seja cobre se ficou para trás seria uma maneira do Estado pegar pesado com o contribuinte né então ele acha que o devedor deve ter a dívida perdoada então no momento de crise qual é o ponto de partida vamos perdoar os devedores aqueles que fizeram com que a receita fosse menor que não pagaram que era obrigado a pagar a propósito com todo respeito quem é que paga efetivamente mais imposto no Brasil que tem o desconto em folha do imposto de renda é o servidor público o servidor público vem descontado na fonte né descontado na fonte quem carrega o país nas costas em termos de arrecadação de imposto de renda é o servidor público então isso é uma hipocrisia com todo respeito é uma hipocrisia isso né enfim então não acho repito o servidor não é o vilão de crise nenhuma na minha concepção é uma solução muito simplista não eu acho que ninguém pretende colocar o servidor como vilão como você disse sem servidor público próprio não há serviço público e sem serviço público não há nem país nem município nem estado nem país agora você não acha que houve uma super dimensão eu não falo do servidor o servidor é só uma parcela disso não houve no tempo das vacas gordas um inchaço da máquina pública de campos que agora não é mais sustentável pela queda de receitas sim pode ter ocorrido eventualmente para fazer frente a serviços cuja demanda naquela época se fazia necessário ter inchado como também pode ter ocorrido distorções nesse inchaço não estou dizendo isso eu só não faço da exceção a regra então claro que tudo aquilo que foi que se identificar como tendo sido distorção é o momento de ser corrigido sem dúvida eu só não tento fazer disso a regra indiscriminadamente é isso que eu acho que é um equívoco é generalizar eu não posso generalizar as coisas a divergência é só com relação a isso porque se apurar que foi um inchaço que é uma distorção claro tem que ser corrigida tem que ser cortada e aí Aloysio a gente tem olha como é que é interessante às vezes e a gente fica num beco sem saída houve um período evidente que a população flutuante da cidade era muito maior do que era hoje porque a economia estava mais ativa pujante circulando na época de ouro do petróleo das expectativas lá do Porto do Açú a pleno vapor então chegaram a ser construídos a toque de caixa quatro, cinco até simultaneamente na cidade não foi? lembram disso? passado não muito distante isso refletia chegou a ter dois chegou a ter três voos diários do Rio para Campos quer dizer todo esse aumento da população quanto antes gera uma pressão sobre serviço público eventualmente pode ser que a administração tenha que ter se inchado num determinado momento para isso e veja só que grande amarra que grande incoerência se ela se inchou aumentando o quadro efetivo aí vem o problema agora o que fazer com eles se ela se inchou aumentando o quadro de prestadores de serviço ou o quadro de investiduras temporárias eventualmente pode ter sido criticada porque favoreceu a BOC já que aí não estava presa as amarras do concurso é por isso que algumas pessoas colocam os problemas como se a solução fosse muito simplista quando na verdade não é tem coisas que não são tão simples como parecem ser então é claro redimensionar a máquina à realidade não sou contra eu falei só não disse que é a primeira opção e eventualmente a gente tem que entender se esse inchaço foi por demanda de serviço que a época tinha que hoje não tem mais e aí tem que saber como se deu esse inchaço para poder saber o que fazer para tentar desinchar isso não é simples repito não é simples Marcelo para terminar são hoje a 8h53 última pergunta como você falou há vários pontos de convergência não só entre vocês quatro do painel do último sábado como dos painéis anteriores retomada que você citou inclusive aqui retomada da vocação agropecuária do município que é fonte secular de riqueza e receita renovável pregão eletrônico e sobretudo para finalizar eu queria que você respondesse que você é professor universitário o aproveitamento do polo universitário de campos na busca de soluções como é que você vê todas as soluções passam pela universidade na verdade desde soluções de políticas públicas existem nos cursos de ciências humanas os laboratórios de pesquisa de política pública existem pesquisadores que se dedicam a apontar o que foi fracassado o que foi bem sucedido a fazer estudos levantamentos estatísticos do que deu certo do que não deu certo na área tecnológica nós temos aqui a UENF o IF você falou há pouco do Jefferson é um dos maiores intelectuais que campos possui como muito bem conduz uma das mais importantes instituições de ensino públicas de campos que é o IF a UENF a mesma coisa lá você também entrevistou o professor Palácio 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 a UENF é um enorme polo produtor de conhecimento voltado notadamente para a área das ciências biológicas e tecnológicas tem a UF voltada mais para a área social das políticas sociais isso sem contar as universidades privadas como a das medicinas faculdade de direito Uniflu onde inclusive eu tenho a honra também de pertencer quase o tempo que eu tenho de MP tenho de vida acadêmica no Uniflu então faculdade de direito de campos quando comecei Senza Cândido Mendes Senza Cândido Mendes Senza então tradicionalíssimo escola auxiliadora tradicionalíssima e depois os institutos superiores de ensino lá do ISE Senza e aí voltado também tanto para a área tecnológica como para a área das ciências humanas recentemente com curso de direito muito bem conduzido pelo Carlos Alexandre nosso amigo comum a universidade está aí com todo o conhecimento que produz diariamente Cândido os taxos enfim a gente eu nominei muito posso estar correndo o risco de ser injusto obrigado por ter me ajudado você deixado alguma de fora não sei se deixei alguma de fora federal, rural rural então todas elas com a sua vocação de fato tem muito a contribuir a ciência está aí apontando soluções e aí fica um conselho que é uma coisa que a gente tem visto ultimamente e isso tem trazido resultados ruins ou que no mínimo poderiam ser melhores caso não se estivesse assistindo atualmente a isso o quão é pernicioso e o quão traz resultados ruins fechar os olhos para a ciência então é preciso que o prefeito o próximo prefeito esteja com os olhos abertos a ouvir a ciência para que tente escolher das soluções apontadas e aí ele é legitimado escolher quais das soluções a ciência aponta mas que não despreze a ciência desprezar o conhecimento científico desprezar toda a produção de conhecimento que os especialistas indicam gera situações como essa que o Claudio falou de alguém não usar máscara e se orgulhar da ignorância de não usar máscara então desprezar a ciência só produz aqueles que se orgulham da própria ignorância e é preciso que a gente tenha os olhos e os ouvidos voltados para a ciência e nós somos privilegiados quanto a isso pelo fato de termos um polo universitário com universidades no mais alto gabarito então é preciso que a gente ouça a ciência e aí claro faça as escolhas discricionárias que tem que ser feitas evidentemente mas sempre com os olhos voltados para a ciência tá ok Marcelo são 8h58 eu tomei um puxão de orelha ontem para terminar o programa no horário o Carlos André Moreira essa quer manter o debate com você e esse programa por óbvio não é um debate entre o convidado e um telespectador específico ainda mais lista de livros aqui leio o homem o brejo o aberto o amigo o Carlos André Moreira é um grande autor acho maior autor de campos o aberto o amigo e vai além de o homem o brejo tem o homem a serra o homem rexinga o homem a Guanabara no meu ponto de vista já li os quatro o homem rexinga é o melhor livro dele mas se você quiser um debate particular com o Marcelo aconselho que você o busque para isso se ele tiver com disposição enfim de tempo e vontade para manter esse debate Marcelo te agradeço demais a presença sei que economia não é a sua área de especialidade mas acho que você saiu muito bem né e como eu disse é um embora seja um tema econômico a crise financeira ele vai muito além da economia e acho que as suas colocações aqui hoje serviram para dar dimensão ajudar a dar dimensão devida do problema que afeta todos nós muito obrigado pela presença olha Luiz foi uma honra mais uma vez participar aí desse seleto grupo de analistas que você escolheu a dedo por todos esses dez painéis né e finalizar aqui no Folha no Ar e quero dizer que eu estou sempre à sua disposição possível recusar um convite seu quero te parabenizar por todo o serviço que tem prestado toda a informação relevante que tem trazido de toda a reflexão que tem citado sobre os problemas do nosso dia a dia né grande abraço para todos vocês um abraço para o Claudio foi uma honra muito grande e sempre que eu puder colaborar estou aí à disposição nós é que agradecemos e são nove horas eu não quero levar mais para o chão de orelha também mas só para fazer coro aí e Aloysio sabe bem disso até porque nós o entrevistamos na semana do Aloysio o Raul Palácio e ele falava uma coisa também muito impertinente muito aliás muito importante pertinente a questão do servidor público municipal hoje sustenta também a outra ponta o comércio então é preciso se estudar muito bem realmente esses cortes aí só para tanto que se comemora quando antecipa décimo terceiro tantos milhões da economia exato é isso que eu falo tem soluções simplistas tem o fato também Aloysio de ter lido muitos livros o fato de conhecer muitos livros não significa que os leu e o fato de tê-los lido não significa que os compreendeu também é preciso que a gente enfim mas são opiniões a gente está aqui para abrir espaço para opiniões essas são as nossas opiniões claro que a gente agradou a alguns não agradou a outros mas a vida é essa não sejamos inimigos de ninguém por favor a gente tem que aprender a conviver com a divergência enxergue naquele que pensa diferente não inimigo mas um parceiro para a construção de um pensamento plural mais ou menos o que disse o ministro Roberto Barroso numa das suas sensacionais intervenções lá no plenário do Supremo Tribunal enxergo quem pensa diferente não como inimigo mas como um companheiro para que possa produzir um pensamento plural eu acho que esse é o nosso papel quando nos abrimos a crítica pública e a vida acadêmica longe de sermos os donos da verdade não apenas as nossas opiniões e eu acho que esse é o objetivo do programa sim e agradecer a você Marcelo é lógico hoje em dia é muito fácil só abrir o seu Google que você sai com solicitação lógico é fácil não estou dizendo que é o caso do telespectador mas qualquer um pode ir agora anunciar também pedir desculpa desculpas Cláudio ao Marcelo ao Cristiano Milha que é o convidado de amanhã presidente do OAB participou com o Marcelo como eu já disse desse painel do último sábado vai estar aqui esmiuçando um pouco mais os pontos que eu colocou no painel presidente do OAB que eu fiz uma confusão culpa minha culpa minha culpa minha culpa minha massa minha culpa fiz uma confusão cronológica e acabei trocando mas ele vai estar aqui amanhã Cristiano Milha presidente do OAB e ao Marcelo muito obrigado valeu um abraço para todos um abraço um abraço doutor Marcelo Lessa muito obrigado pela presença obrigado aqui mesmo que em sistema de videoconferência mas da próxima quem sabe já não voltamos ao normal o próximo tempo esse cafezinho tomara opa aqui só para registrar o Carlos André Moreira eu coloco aqui não tem um senhor como inimigo é só a divergência de ideias claro é um prazer é um prazer é um prazer eu não conheço o Carlos André mas é um prazer divergir ter ideia a sociedade plural é exatamente isso toda a beleza de uma sociedade plural na China não se pensa diferente não é porque quem eventualmente pensa diferente não tem muitos dias para pensar quer dizer com todos os defeitos que a gente às vezes reclama do nosso país não há nada melhor do que a democracia então eu exalto a divergência quando meus alunos sabem disso quando eu dou alto eu fomento a divergência longe de achar que seja o dono da verdade muito pelo contrário são ideias e sempre aliás vamos dizer sempre estou aberto a ouvir e refletir e até a mudar de opinião lendo e ouvindo o debate e conhecendo a ideia dos outros quer dizer e um de nós pode imaginar que é uma caixa refratária que não chegou num estágio tal que não pode mais ouvir a ideia a gente aprende às vezes com uma criança a ter um outro olhar não é verdade a gente aprende muito e isso é muito enriquecedor o debate é sempre muito enriquecedor perfeito nove horas e quatro minutos encerramos por aqui o Folha No Ar primeira edição de hoje amanhã de volta com o Cristiano Miller presidente da UAB advogado estará conosco aqui ao vivo também hoje o Marcelo Lessa nos honrou aí com a sua entrevista e participação no programa nove e cinco até amanhã às sete com o Folha No Ar e a gente segue aqui com mais música com mais informação você segue acompanhando a programação da Folha FM oferecimento dos laboratórios Plínio Vancelar Clínica Proteus com mais música e aí com mais música